O racismo existe, vai existir, enquanto a maior quantidade de crimes for causada pela população negra. Vai existir, gente, isso é uma coisa natural, é um instinto de defesa da gente. Vai ser sempre natural, normal e instintivo do ser humano ter um pouco do que a gente chama de racismo, julgar a pessoa pela raça. Então, se você tá num parque à noite, no escuro, e você vê uma pessoa andando, e essa pessoa é negra, e ela tem os trejeitos de uma pessoa que parece ser um criminoso, você vai ficar com mais medo do que se você visse uma pessoa branca, de terno e gravata. Isso é natural do ser humano, tá? E qual que é o meu ponto com isso aqui? O racismo sempre vai existir enquanto a maioria dos crimes forem causados pela população negra. Isso significa que a gente tem que aceitar o racismo, que não tem problema, que ninguém deve... O racismo sempre vai existir enquanto a maioria dos crimes forem causados pela população negra.